Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita, te inscreve, deixa o teu like. Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, o Tricolor está em Santa Catarina. Chegou agora, no finalzinho da tarde, a lista de relacionados com muitas surpresas e a chegada do Tricolor causou bastante polêmica. Isso porque, desde cedo já, um grupo de torcedores se reuniu na porta do Hotel do Grêmio e aguardava os jogadores fazendo aquela festa maravilhosa que o torcedor sempre faz para recepcionar os seus atletas. O detalhe dessa história toda é que chovia em Criciúma naquele momento. E o que os jogadores do Grêmio fizeram? Partiram já para a parte coberta do hotel e aqueles torcedores que estavam do lado de fora, separados, no caso, pelos gradis, acabaram não tendo contato com esses jogadores. Se eu não me engano, só o Vigia Sante foi quem atendeu alguns torcedores ali na grade. A maioria dos jogadores atenderam alguns torcedores que esperavam dentro do hotel. Alguns torcedores ali, no caso, com crianças e tudo mais. Mas a grande maioria que aguardava desde cedo na chuva para recepcionar os jogadores tirava foto, fazia aquele carinho, como o torcedor sempre faz. Não havia protesto antes do Grêmio chegar, nem quando eles chegaram. O protesto aconteceu porque eles não foram recepcionados. Aí, claro, o clima ficou mais quente e tudo mais, os torcedores chateados, porque estavam esperando desde cedo e não tiveram esse apoio dos jogadores, esse carinho dos jogadores. Enfim, aí causou essa polêmica. Por isso que nas redes sociais a gente está vendo muita gente dividindo. Ah, porque tem imagens dos jogadores do Grêmio recebendo os torcedores. Aí outras imagens onde os jogadores, outros torcedores do Grêmio protestando porque os jogadores não pararam. É porque foi isso que aconteceu. Os jogadores passaram direto para a parte coberta do hotel para poder receber aqueles torcedores mirins ali, aquelas crianças, com algum grupo de torcedor, mas a grande maioria ficou na rua, na chuva, desde cedo esperando e não teve esse carinho dos jogadores. Enfim, são as polêmicas que estão postadas. Curizada, o Renato levou para Santa Catarina alguns jogadores e deixou outros em Porto Alegre. Esses que ficaram acabaram causando surpresa. Vamos ver a lista de relacionados que está aí na tua tela. Olha só. A gente começa pelos goleiros, né? O Rafael Cabral e o Marquezine estão lá em Santa Catarina. Os laterais Fábio, Reinaldo e João Pedro. Os zagueiros Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Gemerson. Além do Rodrigo Caio e do Jeromel. Os volantes PP, Dôde, Vídea Sante, Ronald e Edenilson. Edenilson voltando aí com a possibilidade de jogar desde... Vamos fazer três jogos, já que ele não atua, né? Eram dois pela Libertadores, porque ele não podia atuar. E mais o da semana passada contra o Bahia, pelo Brasileirão, porque ele estava suspenso. Os meio-campistas Monsalvi, Cristaldo, Natan Pescador. E os atacantes Arezzo, Aravena, Natan Fernandes, Brightwhite e Soteudo. Não temos mais Gustavo Nunes na nossa lista, porque o jogador não faz mais parte do grupo do Tricolor. Curizada, jogadores que chamaram a atenção e ficaram de fora. Kahneman, por exemplo. O Kahneman ficou de fora. Teve um quadro de gripe muito forte. Inclusive, nos últimos dois treinos, a informação que o Grêmio passou é que ele acabou não treinando por conta dessa gripe e ele ficou de fora. Então, a nossa tendência de zaga amanhã é Gemerson e Rodrigo Eli, que também não jogou na última terça, por conta de estar suspenso na Copa Libertadores. Natan Felipe ficou de fora também. O Diego Costa ficou de fora. Sente ainda desconforto no pubis. Está de fora dessa partida também. O Grêmio diz que não é lesão, é apenas desconforto. Mas é mais uma que ele acaba ficando de fora. O Mike ainda está em processo de recuperação da lesão que sofreu. E o Pavon é a grande surpresa. O Pavon ficou de fora. Não há informação de lesão, de desconforto, de gripe. Não. O Pavon ficou de fora. O Grêmio não respondeu o porquê que o Pavon não foi para Santa Catarina. A gente viu na nossa lista ali o Cristaldo. O Cristaldo, segundo o Grêmio, está com um quadro febril. Assim como o Kahneman estava, no caso, com gripe e tudo mais. Sintomas de gripe, né? O Cristaldo também está. Ele está indo para compor elenco. Mas a grande tendência é que ele não atue. E atue, sim, o Monsalve. Confirmando aquela informação que a gente já vinha trabalhando desde cedo. O provável Grêmio para amanhã deve ter Marquezine, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo. Dois de Vigia Sante. Monsalve com Edenilson caindo pela meia direita. O Soteudo pela esquerda no comando do ataque. Provavelmente será Bright White. Até porque o Renato prefere o Bright White ao Arezzo nesse momento. Chance para o Arezzo atuar no segundo tempo, principalmente com a ausência do Diego Costa. E o Bright White saindo mais uma vez como o titular. A de jogo o Edenilson vai jogar é a grande tendência. Até porque o momento do Nathan Fernandes não é dos melhores. E como ele já vem há um tempo sem atuar, principalmente nesses últimos três jogos, provavelmente o Edenilson acabe ganhando a vaga. Beleza? Gente, vamos falar sobre outro ponto muito importante das últimas horas. Estou gravando o vídeo agora, são um pouco mais das dez e meia da noite. E, infelizmente, nessa noite de sábado, nós perdemos uma figura muito importante na história do tricolor. Luiz Carlos Silveira Martins. O Cacalo. Ele morreu neste sábado, aos 73 anos. Ele já vinha com algumas complicações de saúde há algum tempo. Advogado, radialista, conselheiro do Grêmio, um dos mais vitoriosos dirigentes do tricolor. Ele deixa os filhos Eduardo, Roberto e o Rafael. E a neta, no caso, a Isabela. A passagem dele no Grêmio iniciou lá em 1969, atuando como um subdiretor de promoções. Em 74, foi eleito conselheiro pela primeira vez e nunca mais deixou a função. Foi vice-presidente de assuntos jurídicos em 87 e 90. Vice-presidente de patrimônio entre 91 e 92. Vice-presidente de futebol entre os anos de 93 e 96. E, por fim, ele acabou sendo presidente logo após a era do doutor Fábio Koffe, entre 97 e 98. O Cacalo, gente, ele ganhou tantos títulos na história do tricolor. Gauchão de 93. Copa do Brasil de 94. Copa Renner de 95. Gauchão de 95. Libertadores de 95. Torneio Cidade de Porto Alegre de 96. Copa Sanoabank de 96. Recopa Sul-América de 96. Gauchão de 96. Campeonato Brasileiro de 96. Copa do Brasil de 97. Troféu Colombino de 1997. Além do Torneio Internacional de Pequim de 98. Em 2021, ele foi eternizado na calçada da fama do tricolor. Em 2023, após um pedido do Filipão, o Cacalo recebeu a maior distinção concedida pelo clube. Com praticamente 100% de aprovação, o eterno Luiz Carlos Silveira Martins tornou-se patrono do tricolor. O velório, gente, vai ser realizado neste domingo, dia 25, das 9 às 15 horas, no saguão do portão A, da Arena do Tricolor. Mas quando, a minha mulher é testemunha, mas quando eu acordei do coma, sem entender nada que estava acontecendo, eu olhei para ela e perguntei, o Grêmio ganhou? Muito obrigado a todos vocês.